Quem diria que tu e eu casaríamos? Depois de tudo que vivemos, passamos Hoje nós juramos pra vida inteira Defender o nosso amor Essa razão das minhas orações Meu bebê É de sua livre vontade casar com a senhora Tânia Armando da Costa? Eu. Casar com? Com o nome da Costa. E aceita ela como sua esposa? Aceito. Senhora Tânia Armando da Costa É de sua livre vontade e aceita a senhora Edivaldo Antônio Sebastião como sua esposa? Sim, é da minha livre vontade e aceito a Edivaldo Antônio Sebastião como meu chão. A senhora Edivaldo Antônio Sebastião, a senhora Edivaldo Antônio Sebastião e a senhora Tânia Armando da Costa. Se houver das alianças podem fazer a questão O amor dessa aliança, se mereço a volta que eu fui É que nós vemos mais tempo juntos Por nada em vez do nosso casamento Ou nossa relação Tiago O que é o amor? Amém Eu me amo o reino do nosso companheiro Eu coloco essa aliança no céu de Deus e 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 espero que Deus seja sempre o nosso guia, o nosso suporte e que Deus estará assim. Amém Defender o nosso amor És a razão das minhas orações Meu bebê O que Deus une, ninguém separa A porta se abriu pra nós Sua tua mulher És meu marido, podes tirar o véu Beija-me a boca de pós, de pós O anel, o anel Sua tua mulher És meu marido, podes tirar o véu Beija-me a boca de pós Maravilha Eu vou contar Uma história Muito pequena Estou maravilha É que é grande, é que é grande É que foi minha Até o tempo que perdi uma pessoa Com criança Com seu direito Simulizar O meu amor Eu sinto por ti Desde o lance matrimonial Começa hoje Hoje Amanhã Até que a morte do seu pai Aleluia Maravilha De um maravilhoso casamento Fui ser claro Homem-mulher E vos deve ter claro casados Uma salva de palmas Da vida que está aqui Deus abençoe a vocês Música 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 Bom dia, tá com reconforto, me esperaste? Até agora. Tudo bem. Que bom, agora eu quero falar um pouco do noivo. Como é que conheceste o noivo? É, meu Deus, o noivo, me conheci na altura, eu trabalhava na esquadra do Avô Cumbi, na sétima, e aí um belo dia ela apareceu aí, me viu, eu até tava a varrejar o quintal, não sei o que, e aí, nos conhecemos aí, na esquadra. Eu sou a prova, meu papá também a prova, minha filha também a prova, eu que se apertava num quarto, o que é ele? Hoje eu fui viva, me supeira, me supeira, eu sou a prova. A boca é verde, o cara é de bruxa. Da só, né, fi, até no capitão. Com a perna e sequência não vai. Bebeu, 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 brilhame e seco. E aí oi oi, oi oi, oi oi. O que é isso? 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 O que é isso?